Aí, chegou o momento, hein? Aqui na tela da Flá TV, você ligado, você que chegou agora, Flamengo campeão carioca de futebol feminino. Chegou o momento, Marina Damas. Um, dois, três, vai tocar o hino do Flamengo, campeão carioca 2023. Muita festa, muita festa das nossas jogadoras. Daiane, grande partida, grande competição fez a nossa lagueira e capitã.